O ovinho, é uma laquia assim. Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Tchau! Bom dia! Tchau, bom dia! Oi, galera! Oi, amigo! Cadê o Rodô? Olá! A gente tá aqui no Centro Municipal de Cultura da cidade de Sapiranga. Mundo Vivo Festival. Hoje é a noite dos campeões, hoje é a noite que a galera vem pra receber os seus prêmios, suas indicações, a melhor escola, a melhor bailarina, todas essas premiações, hoje é o dia que o pessoal recebe. Hoje é a noite de gala. Então, hoje a gente tá fazendo um show, um show de mais ou menos 10 minutos. Hoje a gente vai ter metamorfose. Cadê metamorfose? Hoje a gente tem o hedonista. Cadê o hedonista? E hoje a gente tem Catarsis. Cadê a Catarsis? Elas estão em maior quantidade, mas a gente é ruim, né? A gente é pequenininho, mas a gente é ruim. E a gente tá apresentando num show que hoje tem o nome Catarsis. Tá, eles ganharam na quantidade, mas a gente vai apresentar um show com o nosso melhor, a nossa excelência. Então, a gente vai tentar registrar algumas coisas hoje, o que a gente puder de camarim, o que a gente puder de preparação do nosso Insight de Poco pra compartilhar com vocês. Tá? Então a galera não tá com fruta, todo mundo se esquentando no mate. E a gente tenha um bom dia. Valeu! Tem coisas que depois de 20 anos de profissão, 2, 3 anos com o mesmo elenco, a gente ainda tem que receber isso da tua bailarina, que é a tua figurinista, o teu nome escrito errado. Aí ela tá ali atrás vindo, ela tá achando que... Eu vou pegar o nome dela agora, porque o nome dela nem combina. O nome dela nem combina, tá? É Maiele Eduarda. Já viu alguém chamar Maiele Eduarda? Nem combina. Eu acho que o pai queria um e a mãe queria outro. Eu vou pegar agora pra chamar todos os ensaios de Maiele Eduarda. Vamos Maiele Eduarda ensaiar? Vamos! Agora, galera, a gente tá aqui dentro do teatro já. A galera tá passando um padedê aqui no palco. A galera aqui já tá aquecendo, já tá com roupa de ensaio. Hoje a gente vai passar com qualquer roupa. A gente não se preocupou muito em passar com... Pegar uma roupa de ensaio mesmo. Padrão, né? Padronizado. Até porque vai ter só nós aqui dentro. Então eu acho que é mais tranquilo pra gente focar só no figurino. E aí a gente faz a passagem de palco pro Anderson escrever a nossa luz depois. Ele vai assistir o ensaio. Vai escrever uma luz legal pra gente, né? Pensar o que dá pra ser feito de possibilidade em cima do que a gente tem. Eu tenho algumas ideias daí eu vou passar pra ele depois. E aí nessa sequência a gente já... Como a gente já vai aquecer e hoje tá bem frio. A gente faz o aquecimento, passa o palco e já vai lá colocar o figurino e ficar pronto. Porque em 30 minutos a gente já tá em cena já. A gente vai fazer a abertura. Tem duas apresentações. Esse Padre Dê que tá ali e o Showcase Catarsis da Triad. Então tá dando tudo certo. Os grupos já estão chegando lá fora. Vai ser uma noite bem linda. A galera vai ser de premiações. Vai ter muita gente emocionada aqui. Eu já sei as premiações, né? Porque a gente já decidiu ontem à noite após a última apresentação. Ontem foram 15 horas de julho. 200 coreografias ontem. Então foi bem... Bastante grupo. Bastante trabalho. Uma semana de festival é bem desgastante pra gente que tem que avaliar. E a pessoa que tá lá no final do festival ela quer ser avaliada. Como se fosse a primeira apresentação do festival, né? Então esse cuidado, modéstia à parte, a gente tem até o final. Esse respeito com os coreógrafos. Então a gente vai mostrar mais algumas coisinhas do ensaio aí. E depois a gente cola alguns links da apresentação de vocês, tá? Tchau! 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 Boa noite! 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 Eu transitei de um processo de reflexão da personagem principal, na qual ela encontra-se com ela mesma, refletindo no mundo dela. E a partir disso, ela começa a refletir com o próprio interior dela, no qual ela começa a encontrar informações que passam a se manifestar no consciente dela quando o Aloysio entra e se deita no palco, onde ela começa um processo de conexão, que inclusive se manifesta também audivelmente através da música. Então é um processo de conexão que se, do interior dela, começa a fluir para as relações afetivas que ela constrói no mundo externo, que iniciou lá no processo da reflexão. Então o Aloysio vai ser essa transição entre a parte em que ela começa a tornar consciente o interior dela para ter noção dos relacionamentos externos que ela possui e que óbvio, no decorrer da situação, eles vão oscilar entre movimentos mais densos, mais tensos, um pouco mais agressivos, não no sentido agressivo da agressão, mas agressivo no sentido da pegada, mais forte, mais pesado. Às vezes até um pouco mais animal, que a gente precisa ser um pouco mais animal para tomar atitudes, ser aquela coisa de impulso, e ao mesmo tempo volta para uma coisa totalmente, mas eu também preciso de um acolhimento, eu também preciso de um afeto, eu preciso de um abraço, eu preciso de uma relação. E óbvio que o ápice se dá exatamente no encontro de todas essas relações de informações interiores e exteriores, num conjunto que se converge dentro de si próprio e transcende de si para o alto, que é como acaba finalizando a coreografia. Então essa foi a proposta que eu optei por trabalhar, não significa que seja, mas foi a proposta que eu optei por trabalhar na iluminação, nessa apresentação que a gente fez, digamos assim, num improviso de iluminação, numa pré-estreia coreográfica. Foi um desafio também para ti, porque daí tu não conhecia o trabalho, e teve que fazer o que tu estava sentindo ali na hora. Isso é legal também, é um desafio. Mas essa percepção do processo criativo do coreógrafo. Então está errado, a percepção está bem certinha. Tem mais coisas, óbvio, não tem como entender tudo, tem mais coisas, mas é processo interno do grupo, e a gente nem espera que chegue lá. A gente nem espera que chegue no público, porque também é muita coisa. Às vezes o coreógrafo quer que a gente saiba o que aconteceu lá na sala de aula. Ah, foi um dia que uma borboleta passou, não tem como saber. Não tem como saber. Então assim, e aí de iluminação, o que tu acha que cabe? Que tipo de luz, que tipo de equipamento? Ah, nesse momento o foco funciona, esse aqui uma contraluz, esse aqui uma luz preta. É, tu sabe que eu vou te dizer assim, eu acho que o equipamento ele não importa, e mesmo que tu não tenha nem as cores adequadas para trabalhar, eu acho que o feeling do simples trabalho do contraste entre o claro e o escuro, e a intenção da força que o elenco está propondo no palco, já vai ser o principal. As cores elas vão agregar uma informação, digamos, mais emocional, mas o contraste é o que vai gerar a maior pressão de registro da informação. Então quanto mais luz tiver, maior vai ser aquela sensação de, como é que eu vou te dizer, não é de acolhimento, mas de pertencimento. Sabe? E quanto menos luz tiver, vai ser mais uma sensação de isolamento, que é uma transição do que ocorre ali. E as cores, é óbvio, que elas vão auxiliar nesse processo, e eu costumo sempre trabalhar com essa transição trazendo o azul, por exemplo, como uma referência de muito mais de infinitude, no processo reflexivo, no processo frio, às vezes até um pouco no processo depressivo, e já a tonalidade do âmbar vai ir para uma coisa muito mais do corpóreo, da força, da relação humana, da pele, do toque. E essa transição entre uma coisa e outra se dá exatamente pelas relações afetivas que ocorrem entre a parte da reflexão e da ação. Legal. E ali, como tu comentou, uma parte mais animal, tem uma parte que tem uma luz um pouco mais pesada, uma luz mais dramática, e tem uma parte mais... Aquelas cenas que eu acho mais artísticas, eu gosto de uma luz mais de museu, eu gosto de uma luz mais... Não é sombria, mas é com maior índice de contraste, né? Exatamente. Para dar uma silhueta interessante, tá? Obrigado, Anderson. É isso aí. Olha que aula... Prazer, prazer. Aula gratuita no YouTube. Vai lançar o curso quando? É muito mais fácil, é muito mais fácil a gente fazer luz para uma boa coreografia, quando sabe o que está fazendo. Isso é algo incrível, porque quando tu sabe o que tu está dançando, o espectador atento também sabe... Sabe para onde vai. É que nem o fotógrafo. O fotógrafo sabe para onde a pessoa vai. Exatamente, tudo facilita, né? E em breve aí vamos fazer uma... Um arrasta para cima. Erra. Um arrasta para cima. Um arrasta para cima.